Ah, da intenção de fuder Te ver de novo no dia, chego sarado Do jeito que você gosta Eu te deixei se talha, te levo no vento e te toque a pilota Ah, essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já me deu até insônia Meu sossego acabou Pesadelo da invejosa Sonho de quem é insônia Meu sossego acabou Pesadelo da invejosa Sonho de quem não trocou Quando ela desce e volta e remota Ela sente e não para, ela toca e errou Quando ela desce e volta e remota Ela sente e não para, ela toca e errou Quando ela desce e volta e remota Ela sente e não para, ela toca e errou Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não trocou